Meus caros irmãos, em Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz, de alegria no Senhor e na Virgem Maria, hoje eu gostaria de refletir com vocês um tema bastante relevante, bastante importante na nossa vida, na nossa caminhada cristã católica. Marcados que nós fomos pelo pecado original, o pecado das origens, nós temos em nós coisas distoantes com Cristo, Deus e o Espírito Santo. Aquilo que aconteceu com Jonatas, o Senhor mandava que ele fosse para Nínive, mas ele queria ir para outra cidade. Aquilo é um texto ilustrativo, simbólico, um gênero literário, um fato que não aconteceu de fato, para dizer da nossa distorção, da nossa liberdade humana, que acaba por não fazer a vontade de Deus. Todos nós somos assim, eu, você, o Papa, todo mundo. Queremos o bem e acabamos fazendo o mal, não é? Desejamos ajudar e acabamos atrapalhando. Desejamos ser luz e, na verdade, nos tornamos trevas. Nós queremos aliviar os fardos dos outros e nós nos tornamos o fardo principal e mais pesado. Basta ver quem nós queremos ajudar, mas uma ajuda vigiada, policiada por nós, ilimitada pelo nosso próprio eu. Ajudamos, mas queremos acompanhar de fato. Ajudamos, mas queremos vigiar aquela pessoa que nós ajudamos. Então, essa ajuda não é bem aceita pela Divina Providência, porque não procede do coração. E um dos pecados que nós cometemos com muita frequência, se não todos os dias, é justamente o pecado de ler pensamentos e julgar intenções. Nós todos somos assim. A meta é deixarmos de ser assim. Nós julgamos pensamentos, não é? Temos o costume de ler pensamentos e julgar intenções. E isso atrapalha a nossa relação com o próximo, nossa vida familiar, nossa vida religiosa, nossa vida paroquial, porque nós nos transformamos em emissores da discórdia, em cavaleiros da desonra e, acima de tudo, representantes legais do julgamento do próximo. A pessoa que se diz cristã católica, que lê pensamentos e julga intenções, ela está, no mínimo, ao averso, ao contrário do Santo Evangelho de Jesus. Quando nós vemos o discernimento espiritual dos santos, em que eles percebiam tais maquinações, como, por exemplo, Dom Bosco, que é o mais expressivo santo que tinha esse dom, mas Dom Bosco percebia a maldade, lia os pensamentos e procurava contornar as situações negativas, levando-as para o bem. Não se diz que Dom Bosco praticou mal contra essas pessoas. Santa Verônica Juliane também, quando ia no locutório, no parlatório das Clarissas Capuchinhas, a história conta que ela sentava para ouvir a pessoa e já escutava o fim da conversa, já sabia o que a pessoa ia dizer. Então ela terminava a visita muito rapidamente. É diferente, isso é o dom do discernimento dos Espíritos. Mas quando eu leio pensamentos e eu julgo intenções de modo negativo, eu sou uma pessoa nociva à sociedade, eu sou uma pessoa nociva ao bem comum, nociva à vida paroquial. Por que o irmão Emanuel volta e meia toca nesses assuntos? Porque nós vivemos com isso, eu trabalho com aconselhamento, é o pão do dia, é a ração maligna que Satanás propõe todos os dias. Pessoas destruídas porque alguém leu negativamente seus pensamentos e interpretou mal suas intenções. Então isso fere, isso causa uma dor tremenda, que muitas vezes a análise, a psiquiatria, os medicamentos de tarja preta não resolve. Quando eu leio pensamentos e eu julgo intenções, eu estou no mínimo transgredindo o limite da imagem e semelhança de Deus no meu próximo. Basta você chegar no ponto do ônibus e já vai pensando que as pessoas que estão ali são assaltantes, são ladrões? Basta você entrar no supermercado e você não gostar da visão, da aparência de uma pessoa e deformá-la mais ainda na sua mente? Basta você estar num grupo, por exemplo, numa reunião religiosa, numa reunião pastoral, e você chegar e marcar as pessoas boas e as pessoas ruins. As pessoas com quem você quer conviver e as pessoas de quem você quer se apartar. Então você não deveria estar naquela reunião. Você realmente está fazendo ali o papel de Judas Iscariotes. Ou de Pedro, né? Que negou Jesus. Se nós estamos neste mundo para julgar as pessoas, maquinar contra elas, é melhor que Deus tire nossa vida. Porque é menos um abrolho no meio da plantação, de joio. E nós não somos o trigo do Senhor. Somos pecadores? Somos. Temos nossas inclinações pecaminosas, quem não as tem? Só não Maria. Até o querido São José, o homem justo, de segunda palavra, tinha seus pecados. Mas os pecados não podem dominar a área das virtudes. Eu não posso ser mais pecador do que santo. Mais pecador do que virtuoso. Mais pecador do que íntegro. Mais pecador do que honesto. Mais pecador do que caridoso. Mais pecador do que decente. Você entende, minha irmã? Você entende, meu irmão? O que eu digo aqui não é para ofender você. Aqui nesse canal tem muita gente que quando eu falo, você vê, sai um, dois, três. Tem que sair mesmo. Por quê? Porque a pregação foi em cima daquilo que praticam. Então, a pessoa fica como piolhos, como lêndias. Se coloca a medicação em cima, então elas saem loucos. Porque alguém descobriu quem eles eram. E o que praticavam. E não querem ouvir. O irmão Emanuel não tem que agradar ninguém. Outro dia uma pessoa perguntou, irmão, por que que... Tão poucas pessoas escutam as suas pregações. Por quê? Porque o irmão Emanuel não é artista. Porque o irmão Emanuel não é celebridade de camarim. Porque o irmão Emanuel não é estrela. Que faz filha de mais de 500, 600 pessoas como ontem na piedade. Para tirar uma foto com um galã eclesiástico. Um galã da palavra de Deus. Um galã que hoje, para você chegar perto dele, tem que passar por um grupo que seleciona quem é você. Deus me livre. Talvez por isso nosso senhor nome quis do sacerdócio. Não que os sacerdotes façam isso. Eu conheço sacerdotes homens íntegros. Que não estão nem aí para o que acham deles. Mas estão muito preocupados em anunciar a palavra. Ontem na piedade um sacerdote galã. Artista. Com o fã-clube. Para tirar uma foto. Uma briga sem igual. Mas tinha uma equipe de produção que escolhia as pessoas mais bem aparentadas. Isso é uma vergonha para a igreja. Isso é uma vergonha para este sacerdote. Que acha que no silêncio do seu quarto. Deve doer. A hipocrisia de suas pregações e cursos. Que não tem Jesus como centro. Mas ele mesmo. Então não estou preocupado que as pessoas vejam as minhas mensagens no canal. Língua Presa. Eu estou preocupado que as pessoas que me escutam sejam cristãos católicos de verdade. Os que não são. Pelo amor de Deus. Podem ir embora. O canal agradece muito mais a igreja católica. Mas eu creio que você que está me ouvindo é pessoa de bem. É cristão católico de verdade. Então nós vamos trabalhar o máximo para não ler pensamentos e julgar intenções. Temos para com o outro uma cordialidade que nós aprendemos do nosso divino mestre. Outro dia eu fui chamado para um desses debates que eu considero ridículos sobre a existência de Deus. Mas fui para representar, não arquidiocese porque eu não tinha papel para isso, mas para representar a minha fé. E o debate era sobre se Deus existe. Baseado no livro, entrevista ao cardeal Hassinger, Papa Bento XVI. E quando chegou a minha vez de falar, eu disse, olha, eu acho essa questão de Deus existe ou não uma coisa tão boba. Porque se Deus não existe, como se explica o bem em nós, difusivo em nós, partindo de nós, se expressando através de nós. Como se explica a caridade, a filantropia, a bondade, a gentileza, a educação, a cidadania, a honestidade, a justiça. Como se explica os sermos bons e naturalmente bons? Se Deus não existe, nós já temos um cabedal de virtudes para viver sem Ele. Se Deus não existe, nós já temos uma estrutura de bem para viver sem Ele. Mas a pergunta que não quer calar, de onde vêm essas virtudes? Quem é o autor dos nossos dias? Quem é o autor do fim dos nossos dias? Para onde vamos é um mistério. Muito embora a igreja diga que existe o céu e o inferno purgatório. E nós cremos na igreja. Mas é um mistério a nossa condição. Para onde vamos para essas três dimensões? Que não são lugares reais. São estados de alma. Ontem um rapaz colocava na internet uma visão de Medjugorje, pessoas caindo no inferno com fogo. E Satanás com o tridente recebendo cada um. Ah, meus irmãos. Que bacharia eclesiástica, que bacharia espiritual, né? Imaginar que o inferno é Satanás com a roupa vermelha com o tridente. Isso é fantasia de carnaval do Rio de Janeiro, né? O inferno é um estado tormentoso. É um estado atemporal, não visível. E não há fogo material. Mas um fogo espiritual que seja a ausência para sempre da visão da face de Deus. Mas essa comunidade colocou na internet as almas caindo no inferno. E cada uma caía no gancho com Satanás segurando cada uma que caía. Isso é ridículo, imperdoável. Não catequético. Não profético. Não bíblico. Não doutrinário. E me permitam dizer não católico. As pessoas têm raiva do irmão Emanuel porque o irmão Emanuel prega a doutrina católica. Essa semana um padre aí dessas paróquias, alguém perguntou sobre mim. Ele disse, é um doido. O irmão Emanuel é um doido. Obrigado, padre. Sou doido, sim, pela igreja. Sou doido por Jesus, por Maria, pelo Papa. Sou doido pela doutrina da igreja. E eu queria muito que o senhor fosse doido também pela vocação salesiana. Que o senhor fosse doido pelas constituições salesianas. Que o senhor fosse doido para seguir o seu fundador, padre Dom Bosco. Eu queria que o senhor fosse doido, louco, por Maria Auxiliadora. O senhor não me ofendeu, não. Só demonstrou quem é e o tipo de vida que leva. Mas voltando ao nosso assunto. Nós somos chamados a não ler pensamentos. E a não julgar intenções. Para termos até paz, concórdia interior. Tanta gente fala em paz. Amados irmãos, a paz é uma experiência interior. Para depois ser exterior. A tranquilidade é um episódio divino dentro de nós. Uma realidade divina dentro de nós. Não tem coisa melhor do que nós estarmos isentos de julgamentos, maquinações contra o próximo. Não tem coisa melhor do que nós estarmos livres de sermos acusadores. Está lá no Apocalipse. Pois foi expulso o delator que acusava nossos irmãos dia e noite. Então nós devemos ter esse cuidado para não ler pensamentos e julgar intenções. E assim vivermos em paz uns com os outros. E darmos testemunho no lugar imediato onde estamos. O testemunho acontece no lugar imediato onde eu estou. E daqui transcende. E daqui se espalha. E daqui aglomera. E aqui divulga o evangelho. Onde eu estou na filha do ônibus, dentro do ônibus, na filha do banco, dentro do banco, na igreja, na filha da comunhão, na pastoral, no hospital, na filha do hospital, no atendimento. Eu posso e devo transcender o evangelho. A minha aljava deve estar cheia do bom óleo do santo evangelho de Jesus. O que pensam de mim não interessa. Porque um pecador não pode se decepcionar com o outro. Porque os dois são pecadores. Um pecador não pode julgar o outro porque os dois são pecadores. Jesus disse, um cego conduzindo o outro, vão cair os dois no mesmo buraco. Então Jesus quer dizer isso. Se eu e você que somos pecadores, não podemos estar aí julgando. Você julga a sexualidade de alguém e você tem um filho homossexual em casa. Você julga a sexualidade de alguém e a sua sobrinha lésbica está até casada. Você julga que alguém é prostituto, prostituta e a sua irmã é uma delas. E a sua prima é uma delas. Jesus diz, antes de tirar a poeira que está no olho do outro, tira a trava que está no seu. Você fala de uma amiga que terminou o casamento, mas você é descasada. Você conhece pessoas na sua família que estão separadas. Então é bom a gente ter um pouquinho de honestidade moral para não julgar nos outros o que está sobrando na minha família, na minha casa, na minha vida. Que adianta uma pessoa na filha da comunhão cheia de pecados contra o próximo. Diz São Paulo, come e bebe a sua própria condenação. Come e bebe o seu inferno. Come e bebe o seu infortúnio eterno ao lado de Satanás. Então, meu caro irmão, minha cara irmã que me escuta, gostando de mim ou não, é um direito seu. Não me abala, nem me preocupa. Nós temos que pedir a Jesus a graça de parar de ler pensamento e julgar intenções. Você é devoto de Maria? Eu creio que você é. Pedi a Maria, mãe, me ensina a parar de ler pensamento e julgar intenções. Você é devoto de algum santo? Frei Pio, me ajuda a parar de ler pensamentos e julgar intenções do próximo. Santa Terezinha, Santa Rita de Cássia, Santo Agostinho, São Bento, me ajuda a parar de ler pensamento e julgar intenções. Porque nós vamos caindo num desfiladeiro onde a nossa vida cristã vai sendo prejudicada. E eu creio que uma coisa que você não quer é prejudicar a sua união com Deus, que eu creio que você é uma pessoa muito unida a Deus. Hoje fica essa reflexão para mim, em primeiro lugar, e para vocês. Eu condivido, partilho. Pararmos de ler pensamentos e julgar intenções. Pedimos ao Espírito Santo Paráclito, formador e consolador da igreja. Tira de mim essa mania, porque isso vira uma mania de ler pensamentos e julgar intenções. Deus nos abençoe a todos. Um abraço e as orações constantes, a intercessão constante do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da paróquia da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles.